MÚSICA 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 Bem-vindos a mais um jogo aqui de NBA 2016 E nesse jogo a gente vai tentar bater os Indiana Pacers Primeira vez que a gente joga contra eles nessa temporada Vamos lá, pegaram a bola E fizeram já o primeiro ponto do jogo Tô livre, tô livre, tô livre Aí Demoraram 5 anos Pra poder jogar essa bola pro jogo Vambora hein Vambora, vamos ganhar esse aqui, não vamos perder não Toco Ai, velho Um levou toco, mas o outro fez Livrão, 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 livrão Vambora 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 Com esses caras Tranquilo 7x4 Vambora Amanhã é continuar focado em abrir essa vantagem galera Ae Aí O que é isso, velho Eu apertei o botão pra jogar Meu personagem não parou, velho De jogar Uma chance de ganhar E, realmente, essas são as chamadas mais difíceis Que um oficial tem que fazer Aqui, velho Ah, velho Esqueci, ó Bom corte de violência, eu voltei a bola A bola O que é isso? O que é isso? A bola tem em cima de mim, mas o cara ainda pegou Estranho isso Há um tempo eu esperava que eles venham Mas é assim que você vai jogar Debaixo da cesta aí Algumas vezes você é o botão 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 Algumas vezes você é o vento Eu gosto desse Ah, vamos conseguir uns 3 aí Tá? Eles tão jogando muito, bicho Ah, você joga quando eu saio? Não adianta não Tem que jogar quando eu tô lá dentro Ele não é um jogador Que você pode deixar aberto para um golpe Você tem que ficar atento Eles são sucesso que ele não poderia Eles são sucesso Eles são sucesso Agora, agora, agora Erraram de novo, cara Vou tentar jogar contra os Lakers agora também Ah, velho Tá saindo essa bola, bicho Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos recuperar isso aí, vamos recuperar Outro lado George Fez de novo de 3 Caramba A gente não tá fazendo 1, bicho Sim, eu gostei Eu gosto do fato de que o set-up foi bom O screen foi solid Mas você também tem que olhar o fato Que o defender Não fez o seu trabalho Como ele poderia E isso é bom E 6 pontos Para o Freak Tô com 6 na partida agora 1, 2, 0 Vamos lá Vamos lá Vamos entrar esse percentual aí Que tá fraco ainda Beleza, o rebote é nosso Aí Estamos fazendo, estamos chegando lá Um ponto só atrás Fiquei no banco Tá 23 a 30 Topo Vambora Isso, galera Assim que levanta o moral da torcida Rapaz, tem que enterrar mesmo 32 é 23, velho Estamos muito na frente agora Caramba, eu fiquei no banco Eu fiquei no banco A galera jogou melhor, velho Ela tava sozinha, hein, galera Olha eu aqui de novo Aê Aê Oito pontos Ah, velho Caiu Que sorte esse cara tem, velho É uma galera Sozinho É Isso Malandragem, tá? Forte contra a minha Aê 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 De novo, velho Não é possível Não é possível Ah, velho Que fato o que? Foi na bola E isso não existe Ele fez sexta Vambora 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 Vai, 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 vai Que isso, velho Os arremessos não estão caindo mais Não sei com o que isso está acontecendo Mas vamos continuar lutando Olha lá, arremessa lá Você tentou por segundos Terminou o segundo quarto Vamos para o intervalo e para o próximo quarto Vamos lá, começando o terceiro quarto Sim, ele foi uma revelação Estou quase jogando no primeiro quarto Passa alguém para tocar? Ninguém? Não está arremesso Aí eu dei sorte Normalmente eu não acerto os arremessos assim Perrou, beleza, bate o nosso Aí, beleza, mais um Estou começando a ficar bom de novo 30 a 39, vai arremessos? Você vai errar O melhor fazer de três Pô, o cara foi lá na frente Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Olha lá, olha lá Sozinho, sozinho Eu A violação de três segundos Vamos ver O que a gente tem Deixaram no banco Eles fizeram mais pontos Para o Russell E os passos também Estão fazendo uma mudança Jordan Hill Ele está procurando para o turno E ele volta a nós Aquele Vamos lá, passa alguém aqui Demorei, mas acertei Vamos lá, 15 pontos na partida Os caras fazem toda hora, bicho Olha lá, estou livre, estou livre, estou livre, estou livre Ah, velho Eu tenho moral de errar da frente e da sexta, bicho Vai, 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 vai Não importa se o rebote é meu, se é seu, nós somos do mesmo tiro Vai, 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 vai Toca, toca, toca Ah, de novo, bicho Não é possível Olha, estou no cabeludo aqui Pô, vocês fazem falta no cara, ainda deixa ele fazer sexta Aí, Lakers, estou cansado de jogar contra vocês também, bicho A gente estava quase dez pontos na frente, os caras estão um ponto atrás, bicho Aí, falta sexta Toma essa Vamos lá, vamos recuperar vantagem Beleza, 44 a 40 Rodney Stucky subbed into four, Ellis Watson, the pass to George Lakers, Trey, Crescento 2ª half, here, we're just over 3 and a half minutes into it Is the pick Shot off the screen Here's Mahini And two free throws Toma, tem um bom tapão nas costas também pro Crescento Não faz a sexta aqui não Se quiser é só de lance livre Agora galera, só dois pontos na frente, a gente precisa aumentar essa vantagem, aí quatro pontos de novo, agora não vamos deixar isso fazer Aí, rebote é nosso, bora, tem o que fazer, tem o que fazer, isso garoto, 48 e 42, vamos ganhar, faz tempo que a gente não ganhou a partida, a gente está perdendo direto Ah, eu bloqueei, mas o personagem pulou para cima ao invés de pular na frente dele Olha lá, entrei, entrei Caramba, estamos tomando falta direto, os caras estão nervosos Lakers vs Indiana Pacers, 48 a 44, estamos ganhando 49 agora, faz mais um para ficar 50, fica bonito Aí, a vantagem volta a ser nossa, mas ainda está no terceiro quarto ainda aí Vamos segurar essa vantagem ainda Olha lá, cuidado que ele vai avançar, fica marcando Fica marcando E pronto Agora vamos correr atrás de novo Olha ele, todo lado, todo lado livre Passar alguém, passar alguém Caiu, beleza Vamos ver quantos pontos eu estou na partida já 22 pontos na partida, tenho rebotes Preciso fazer mais alguns rebotes e dar pelo menos uma assistência Olha ele está enrolando com a bola Isso, vamos lá, 28 segundos Faz esse, faz esse, aqui, olha Estou livre, estou livre Isso, mentira que essa bola não entrou Vai avançar, hein Últimos segundos Caramba, o cara ainda fez de 3, olha Começando o quarto quarto, o último galera Se tiver que fazer alguma coisa, tem que sair agora E eles vão apertar também, para não perder Aí, vai, vai, vai Vamos aprender a ligar esse contra-ataque mais rápido Tem jeito de morrer É o tempo para de arremessar daqui Vamos lá, vamos lá Aí os caras acertam Enquanto a gente erra, eles estão acertando Olha, estou livre, livre, livre Demorou para passar ou não? Valeu nossa Beleza, valeu nossa Vai, 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 vai Ah, bem, velho Achei que essa bola ia cair e ia sair fora 24 pontos na partida, beleza Então melhor do que na última Fizeram, caramba Sempre um ponto atrás, bicho, no limite Olha lá Ela está atacada, hein, bicho É muito forninha com essa bola ali Ah, mais uma vez, 3 segundos de violação Toma para nada, rapaz Olha o predador aí Vai, vem, sabe Caramba, eles estão ganhando por um ponto agora A gente já chegou A gente já chegou a estar ganhando por 10 Aí Agora a gente está ganhando por um ponto Agora eles estão ganhando por um ponto Vamos lá Vamos lá, tomaram na cara É o apelismo Aí Agora estamos ganhando de novo Vamos tentar entrar, hein Vai, 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 vai Contra-ateca Olha eu aqui Ae, de novo Caramba, está fazendo muito ponto, velho Mais um rio aí, ó Legal Eu acho que eles estão ganhando por um ponto Mais um corpo E realmente Para a gente Para a gente Aqui é o Watson É, aí Debote nosso Vamos lá, galera Vamos aproveitar essa oportunidade que eles deram Ae Enterrada na cara deles, hein 62 e 57 Vamos continuar, não vamos O que foi? Saiu a bola? Ah, não Técnico deles Técnico deles Agora, hein, galera Agora, hein Agora, hein Bloquear esses caras aí Vamos maximizar toda a posseção E ir atrás E só assistirem As coisas irão nosso Kevin? O que foi agora? Vou precisar aprender como tirar esse negócio do técnico Que fica chamando toda hora, bicho O jogo não rende Ah, não me errei Vá lá, vá lá, vá lá, Rando Difícil, falta um Caramba Tá ficando bom o negócio Tá ficando bom Ah, velho, eu errei Tudo bem 64 e 59 Tamo na frente Caramba, o cara ainda entrou Ele passou por dentro dos personagens que teve esse rebote Muito, sim Um esforço impressionante De ambos Na frente Ah Tem aí na frente, velho De novo Vamo lá Até no final a gente tá ganhando 3 pontos só, hein, galera Não vou me deixar esse cara fazendo mais não Aí Ó Tô livre Os caras chegam rápido Faz aí, faz ele Que isso, bicho Quatro arremessos Não caiu nenhum É um negócio impossível desse É acontecer só no final do jogo E não faz questionar a integridade desse jogo Aí, ó De novo, velho Faz o mesmo perfeito A bola não cai Engraçado Que o estudo acontece só nos últimos quartos No início não tem esses negócios Vai ter que arremessar, filho Vambora Vambora Aí Quinta segundos Vambora Vamos fazer essa sexta Aí Sessenta e seis Vem a sessenta e três Eles tem que fazer um de três Pra poder empatar O prefeito assim Aí Seca a bola Pra poder empatar Vambora Seca a bola Pra poder empatar Você Você Desculpa Secais Caramba, ele tinha dado um toco ali, mas simplesmente, não aconteceu nada. Falta deles. 16 segundos, os caras estão fazendo falta. Aquela outra? De novo. Vamos lá. Aí, 67, 65. Dois pontos na frente. Se fizer mais um, é praticamente vitória garantida. Aí, eles têm que fazer um ante-três para encostar. E ele olhou tão legal como ele poderia ser tão grande para lhe dar aquele treinamento de treinamento. Vamos lá, hein, galera. Marcar no geral, hein. Ninguém fica sem marcação. Aí, acabou. Até que fim, voltamos a ganhar, galera. Beleza, gostei, gostei. Esse foi disputado até o final, mas os Lakers levaram. Bom, galera, vou finalizando mais um vídeo por aqui. Se você está curtindo, se inscreve no nosso canal. Sua vida dos novos todos os dias. Até o próximo e valeu.